A-A-A-A-A O-A-A-A-A-A-A-A-A Eu falei sobre isso na aula... É verdade. A-A-A-A-A-A-A-A-A... Estava a pensar em jogar qualquer cena? A tua mãe já sabe que vais ter que pagar outro exame de código, gatão. Eu só vou no exame de código quando souber tudo, esquece! Ué, não achas que... Toda a gente jogou contra os amigos! toda a gente já se divertiu a jogar Fifa é impossível bebados meu, bebados a jogar Fifa uma pessoa ia jogar a bola à tarde, estava a chover no rinco como o caraça, ia tudo para a casa do que tivesse a melhor consola para jogar um jogo qualquer certo? até os clubes tipo o Sporting, o Manifica e outros o Porto e não sei o que, tem equipas de Fifa gastam 3 mil euros é só Fifa, não tem mais nada é só Fifa não, não não, foda-se mano, cara tua não percebo nada disso o meu problema é português não é mais nada, eu não percebo nada do que está aqui por forma, sei lá esta via é não mano, isto aqui está com uma estrada eu gostei de entrar ali, né esta via à minha direita que entram na autoestrada regulem por forma a não causarem opa, deve ser deve ser lenda, o camarote é meu, eu quero-te aqui, não sei o que, não sei o que e eu, está-se bem e depois ela abriu aqui, deixou-me entrar e estava a mandar mesmo o pé e eu disse, opa, não aguento mais, vou-me sentar aqui um bocado e pronto, esse manto estava todo acabado ao meu lado, literalmente sentado e depois eu estava a dizer que tinha tentado jogar, não sei o que, não tinha conseguido e pronto, começámos a falar e pronto foi isso foi assim que eu o conheci estás a estudar no Algarve? sim, estou a estudar no Algarve fiquei ah sei lá, sei com chumbo ou sem chumbo ai mano, sei lá, foda-se mano, se isto me saísse, eu ficava bem à toa que esta merda, é o gajo o gajo é o que? o gajo ou o lio? mano, estás-me a mandar cenas do Jamie que é isso? woman a sinalização complementar existente neste local indica rumores de que o Bliss o Bliss, não, o Lick foi comprado pelo Bliss vai se tornar, tipo, numa espécie de Zé dos Cães estão lhe uns rumores um bocado suspeitos acerca disso são reis obliquas eram mesmo eram, eram, eram eram mesmo não eram bandas cromáticas, pô, não acho que bandas cromáticas são estas quando há desvios mas não é suposto de dizeres mas não assim ninguém está a falar partner já sei, no norte é a medieval olha, queres que eu vá aí fazer o que? isso é longe para mim é loja eu agora não vou ao norte sou parte de vocês do norte estou doente estou doente estou doente estou doente a malta a falar hello melhor piloto el chuchi chuchi que? el chuchi meu nome é clara da capa-berra e eu vou cantar meu favorite song super his thank you far there no touch fire � & you i i i Isso é música tipo de fundo, era ele a tocar a guitarra e a cantar, foi brutal, não precisou de mais nada. Opa, mas era só bonecos. Um virou-se para a minha amiga e disse assim, mano, um virou-se para o monecão, não é? Oh, o que dizes? Mano, eu não percebo nada desta cena da direita. Eu não percebo nada desta cena da direita. Não percebo lógica. Qual é a lógica? Mandar um abraço. Quando digo beijinhos para a central é imediata. Os de pré-sinalização, destinos de saída, ou seja, enquanto custo de confirmação apenas indicam distâncias. Ah, o custo de confirmação é só distâncias. Eu já falei. Custo de confirmação é só distâncias. É só distâncias, então. Confirmação e pré-sinalização. Pré-sinalização. Fácil. E aí Mano, eu acho que antes da manhã eu tô fã. E aí